Ah, será que dá certo isso aqui? Tá. Vamos lá. Oi, gente, esse é o meu primeiro vídeo aqui na internet. Eu vou tentar não gaguejar, tô um pouquinho nervosa. Não vou mentir, mas... Ai, olha, já me perdi toda. Me falaram que pra um vídeo dar certo na internet, só tem que ser espontânea, então eu vou falar um pouquinho de mim. Eu sou drag, o meu nome é artístico, é Fafa Sister, e eu tô aqui pra trazer representatividade porque junho é o mês do orgulho gay. É LGBTQ. Z. LGBT. T. Eu sou drag, uma coisa que me diferencia das outras drags é que eu sou uma drag mais conservadora. Bom, eu acho que existe um nicho muito pouco explorado no mercado, então eu trabalho trazendo essa representatividade na direita brasileira. Eu faço shows de drag em eventos tipo o Panelaço, né, na motossiata, e também fiz parte da dancinha do impeachment, então a gente tá aí trabalhando pro Brasil Melhor. Eu também faço outros tipos de eventos, né, por exemplo, casamentos, mas eu faço, assim, só casamentos de homem e mulher, porque apesar de eu ser um homem gay que faz drag, né, eu sou contra dois homens se casando na igreja, porque um vai estar de velho grinado, ninguém vai saber quem é o noivo e quem é a noiva, então acho que, assim, nada a ver. Eu também faço chat de revelação, é super legal, assim, pra casais héteros, né, eles me contratam, aí eu visto um modelito azul, ou um modelito rosa por baixo, assim, de um sobretudo bapho, e aí eles fazem a contagem regressiva, e aí eu mostro qual que é, assim, o sexo do bebê. É super legal, gente, eles adoram, e eu me sinto parte, assim, da família quando eu faço isso. E esse tipo de evento é super legal fazer, eu adoro, porque, tipo assim, muitas vezes o cara fica chateado, né, que ele queria um guarão, e aí a roupa que eu tô usando é rosa, porque ele vai ter uma menina. Só que aí, em off, tá, gente, às vezes rola uma mamada depois, porque ele tá chateado, aí brigou com a esposa, e aí eu tô lá pra oferecer meus serviços, né. Inclusive em off também, gente, já rolou de eu colocar a roupa rosa de propósito, sabendo que era menino, porque eu sabia que ia rolar uma mamada depois. É bem legal. É que, assim, eu gosto de homem hétero, né. São os melhores. Ai, é louca, bafa. Tá, agora eu vou falar um pouco do meu estilo de drag. Gostaram da minha make hoje? Tá bafo, né? Brasilidade. Eu uso muito verde, muito amarelo, nas minhas roupas, na minha make, que são as cores da bandeira do Brasil, né. Aliás, eu fiquei sabendo que a esquerda quer se reapropriar da bandeira brasileira, mas não vai acontecer. E os que fiquem lá, o vermelho deles. Inclusive, eu aboli completamente o vermelho do meu guarda-roupa. Não uso nada que remeta ao PT e aquela corte de ladrões. Isso aqui é fúcsia, tá? Estampa é tudo. Eu amo todos os tipos de estampa, principalmente as camufladas, uma estética, assim, meio militar. Eu amo. É a cara da Fafá Sister. E bolsa, né, gente? Bolsa é o básico pra toda drag. Eu uso em todos os eventos que eu faço. Sempre tem uma bolsa com o meu look, mas eu só compro bolsa de uma marca italiana chamada Nara. Deixa eu ver se eu tenho uma aqui pra mostrar pra vocês. Olha, gente, essa é a bolsa Nara que eu tava falando. Ela é super compacta, super estilosa. Eu só uso essa marca. E eu achei, assim, que eu me arrependi na primeira vez que eu comprei, sabe? Mas, assim, a bolsa Nara é maravilhosa. Bolsa Família? Aqui não. A minha vida pessoal desmontada é como a vida de qualquer homossexual, assim, que se dá o respeito, né? É uma vida normal. Eu vou no shopping, vou no cinema, saio com as minhas amigas. A maioria dos meus amigos são mulheres, né? Mulheres héteros. E eu sinto, assim, que eu entendo elas, os problemas delas. E elas me entendem e elas me aceitam como eu sou. A maioria delas tem namorado, né? Mas, assim, quando elas saem comigo, geralmente os namorados já tinham algum outro plano. Coisa de homem. Aí a gente vai do shopping, né? Eu ajudo elas a escolher roupa. Aí eu falo, assim, ah, o que o namorado dela vai gostar, o que não vai. E a gente passa horas, assim, escolhendo as roupas delas. E aí no final do dia, assim, geralmente elas já estão cansadinhas. Então, geralmente não dá pra gente escolher as minhas roupas. Mas tudo bem, porque eu prefiro escolher as minhas roupas sozinha. Mas aí antes de ir embora, a gente vai pra praça de alimentação, pra comer uma coisinha. E ficar olhando os boys, ficar conversando sobre os namorados delas, né? E, gente, elas têm tantos problemas, assim, com os namorados. Tantas inseguranças, sabe? Mas, assim, quem melhor do que o amigo gay pra conversar com elas, né? Aí sim, eu escuto, porque... Amizade, né? E aí elas têm tantos problemas, assim, com os namorados, que geralmente não dá tempo de eu falar dos meus problemas e tal. Mas a gente releva, né? Porque a gente é amigo. Amigo de verdade. E aí à noite a gente vai pra balada. E aí elas gostam muito daquelas baladas ali na Vila Olímpia, né, gente? E, assim, eu vou, porque eu sou amigo. Mas aí quem acaba dançando mesmo somos só eu e as meninas solteiras, né? As que namoram, elas ficam, assim, com os namorados mais no canto. E as minhas amigas são lindas, né, gente? Então, assim, no final da festa elas vão pra casa, né? Com os namorados ou com os boys que elas pegaram. Eu peço um Uber e eu não vou pra casa, né? É, assim, basicamente um fim de semana feliz na minha vida. Se inscreve no canal, gente.